Sociedade Civil questiona a proposta de orçamento retificativo, botlho, capacidade e execução, governo União. Sociedade Civil, Fórum, Organização Não-Governamental Timor-Leste, avalia cada proposta de orçamento retificativo, nebe-ra-ru, ou na discussão e a Parlamento Nacional, o valor nebe-botlho, capacidade e execução, governo União. Diretor Executivo Fontil, Valentin da Costa Pinto, Fundamenta, Orçamento Retificativo Remontante Dólar Americano, Bilión Ida Ponto Cene, governo selá-executa voto iretina, ire. A minha hora é que está no tempo eleito fulano rua efetivo que a fulantulha não é senha, mas o que a rua vale a discussão com a orçamento do ano fiscal de na UININIA. E a minha hora é que o governo tem o exercício, mas oito anos com o processo de execução de na UININIA também. O orçamento do ano 2023 não é a cidade atingida por volta de 37, mas oito anos com a orçamento do ano fiscal de na UININIA. Irasorin Seluk, vice-diretor da Associação HAC, Antoninho de Limas, afirma se o governo executa o orçamento não é efetivo, mas o tempo para o governo fulantulha. Os perspectiva da UININIA e associação HAC, os dois anos que o governo deve executa e atingir os anos com a orçamento do ano fiscal de na UININIA. O montante para o orçamento, se recebeu a capacidade de executar o orçamento do ano fiscal de na UININIA. O 60% do período do ano fiscal de na UININIA. do terça-feira, o Parlamento Nacional, a rua onde a discussão faz generalidade para a proposta do orçamento ratificativo. Do Iazenda, a discussão se hala durante o lorontolo, onde a prova e a final global, módulo glória para a Presidente da República, hala promulgação. É daqui a Alfredas, Zerónimo Mounou, Verde Tele.